Vamos fazer essa informação que a Polícia Civil de Alagoas realizou hoje uma operação para cumprir mandado de busca e apreensão em um caso de ameaça de ataque a uma escola. Mais um caso, né, que já aconteceram outros aqui, inclusive, em Alagoas. Vamos ao vivo com o Alan Garcia, que vai nos trazer mais detalhes sobre essas ameaças e sobre também o trabalho da polícia, né, hoje já teve operação. É isso, Alan, bom dia. Oi, Edson, bom dia para você, bom dia a todos. Inclusive, o delegado que está à frente dessa investigação e da operação ainda está no interior de Alagoas. Ele deve chegar a qualquer momento aqui à sede da Delegacia Geral para falar também um pouco mais sobre esse trabalho. A gente já veio para cá para se posicionar e trazer primeiro essa informação. O que foi que aconteceu? A Polícia Civil começou a investigar o setor de inteligência cibernética da Polícia Civil, começou a investigar essas ameaças que estavam aparecendo nas redes sociais, em um único perfil, de um rapaz de 19 anos. Ele ameaçando os alunos, que mataria alunos dessa escola. Ele, inclusive, colocou a foto de uma sala de aula cheia de alunos e escreveu. Ele colocou mais ou menos assim, gostaria de matar todos esses alunos. Ele quis dizer isso nessa frase. A polícia teve acesso a essas informações e hoje se deslocou até a cidade, onde possivelmente mora esse rapaz, onde fica a escola, onde esses alunos estavam sendo ameaçados para cumprir esse mandado de busca e apreensão. Colher equipamentos, computadores, já que toda a investigação da Polícia Civil aconteceu pela internet, colhendo ali informações que estavam nas redes sociais. Ou seja, então a ameaça era voltada aos alunos, aos estudantes, a todas as pessoas que fazem parte dessa escola. A Polícia Civil está nas ruas, está nessa cidade, no interior, e daqui a pouquinho a gente traz mais informações. Por que a gente não está falando o nome da escola nem o nome da cidade? Por uma questão de segurança e também de respeito aos pais e aos estudantes, para garantir que não haja aquele pânico, porque o momento não é de pânico. O momento é de tentar identificar, que já foi identificado o suspeito, mas também de detê-lo, prendê-lo, para pelo menos ouvir as explicações dele. Será que há explicação quando uma pessoa coloca foto de uma sala de aula cheia de alunos e ainda escreve gostaria de matar todos esses? Acho que não há explicação para isso. Mas vamos aguardar, o delegado chega em breve aqui à sede da Polícia Civil, e nós vamos conversar com ele ao vivo aqui no Fica Alerta. Edson Moura, eu volto com você. Obrigado, Alain. É importante destacar que a gente já trouxe outros casos parecidos. Em alguns casos, as ameaças chegaram aos professores, aos alunos, aos pais também, gerou realmente uma grande preocupação. E por conta disso, a polícia só divulgou, inclusive, que está em operação, porque já acontece a operação. A pessoa que estaria prometendo esse ataque já foi identificada, inclusive está sendo investigada. Inclusive já é um adulto, 19 anos. Talvez ele ainda esteja na escola, talvez porque atrasou alguns anos, enfim, mas está ainda tendo aulas nessa escola e fez essa ameaça, postou essa ameaça. Se era brincadeira ou se não era brincadeira, se era brincadeira, é uma brincadeira de mau gosto, né, Alain? Mas é claro que a polícia precisa investigar, até para dar mais segurança aos outros alunos também, aos pais, aos profissionais, porque infelizmente alguns casos sérios já aconteceram, inclusive em outros cantos do país, né? Tragédias muito grandes por conta de situações parecidas. Então, mesmo sendo uma brincadeira de péssimo gosto, a polícia precisa investigar e é isso que está acontecendo, não é, Alain? Exato, Edson. Não dá para descartar essa ameaça, né? Tem que levar em consideração, investigar. É o que a Polícia Civil está fazendo. Tem que ir, tem que cair em campo, né? Tentar ouvir as pessoas, tentar deter o suspeito e colocar ele aqui e ouvir. Foi brincadeira, não foi? Mas tem que fechar esse cerco aí, até para que tudo seja resolvido. Eu acho que o último acontecimento no país foi no estado do Espírito Santo, onde um rapaz, né, um adolescente, filho de um policial, pegou a arma do pai, esteve na escola, matou alunos, feriu também professores. Então, não dá para levar na brincadeira a polícia, é claro. E ela está fazendo o papel da polícia, que é investigar e, quem sabe, já trazer o suspeito aqui para a delegacia para ele prestar depoimento. Se foi brincadeira por parte dele, também tem que pagar, porque isso não é brincadeira que se faça. Afinal de contas, ele ameaçou, sim, nas redes sociais e a rede social, a internet, não é terra de ninguém. Tem que ter respeito, tem que ter cuidado com o que se diz lá dentro. É o seu perfil, mas quando você coloca a vida dos outros em jogo, não dá para brincar. Vamos aguardar o delegado. Aí a gente traz mais informações baseadas nessa investigação. Até já, Edson. Perfeito, até já. Obrigado, Alan Garcia. A gente vai voltar nesse caso também e acompanhar, e como bem falou o Alan, não é porque a rede social é algo virtual que eu não tenho responsabilidades, tá? Tem, pode ser responsabilizado, sim, tá? Inclusive por crimes, porque existem crimes, sim, nas redes sociais.